Não dá mais pra adiar. Chegou o dia. Decisão da UEFA Champions League. Daqui a pouquinho a bola rola ao vivo pra você. Eu, Gustavo Villani, tenho a honra de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro aqui na cabine. Vamos juntos daqui a pouquinho com bola rolando. Vai sobrar emoção. Fica aqui com a gente que é diversão garantida. A jornada foi longa nessa UEFA Champions League. E 30 times ficaram pelo caminho nesse trajeto. Hoje sobraram só dois. E vai estar todo mundo de olho pra saber quem leva hoje. Todos ansiosos pra conhecer o campeão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Confira na tela a escalação do Atlético de Madrid. O Black é o goleiro, Jimenez vai para o jogo com o Savic no miolo da defesa. Koki vem para o jogo com a Herreira no meio campo. E lá na frente dois jogadores comandando o ataque. Vendo o Atlético de Madrid na decisão da UEFA Champions League, eu quero que o Caio Ribeiro explique a polêmica. Como é que eles foram campeões mundiais em 74 sem ganhar o título europeu antes, Caio? O Atlético tinha sido vice-campeão, mas o Bayern de Munique deu uma amarelada e não quis jogar contra o Independiente da Argentina. O Atlético não pipocou não e ganhou os dois jogos para ser campeão mundial. Essa é a história. Do outro lado a escalação também confirmada. Está na tela. O esquema é o 3-5-2. Três zagueiros de ofício, Caio. É importante que os alas apoiem, Vilani. Para esse esquema funcionar, você tem que ter jogada pelo lado do campo. Começou. Já tem bola rolando no gramado. Finalíssima. UEFA Champions League para você. E aí, Caio? Será que hoje tem aquela retranca de costume? Ainda mais jogando fora de casa? Mas não é só retranca por retranca, não, Vilani. É um time que sabe se defender, mas que também, quando tem a posse de bola, chega rápido com o contra-ataque. Vamos ver se a equipe adversária está preparada para isso. Suárez em campo. O que é que ele pode fazer hoje, Caio? Decidi o jogo, porque é impressionante a entrega dele. Marca, ataca, faz gol, dá passe para gol, joga muito. A bola sobrou ali, ficou fácil. Lorenzo Pelegrini. Boa, bola por cima. Errou o alvo, ela sai. Tiro de meta. Tiro de meta. João Félix. Enfiada perigosa, quero ver. Sem riscos, afasta a bola. Pegou! Mergulha o goleiro e salva no limite. de endereço. Cooke, bateu no meio. E o árbitro pega a mão. E pegou mesmo. Deu para ver daqui. Sérgio Oliveira. Bola por cima, bomba visão. Olha a marcação alta. Suárez. Suárez. Enfia a bola para correr. Por um tempo de reação, ele defende. Faz milagre, cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Vilani, o Diego Simeone não se conforma. Que chance o time perdeu para pular na frente do placar. Preferiu bater curto por ali. Prefere ir por dentro. Joga simples e tira dali. O árbitro viu. Falta. Toque na mão e é com perigo, Caio. E ali você tem que tomar mais cuidado. Deu uma falta perigosíssima, de graça para o adversário. Pega o goleiro, pega e não larga. Boa cobrança. Dá para sair o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Vai para o chão. Pega a bola mesmo na pressão. Os últimos 15 minutos foram todos do Atlético de Madrid na partida. Com tantas chances criadas, o gol vai acabar saindo. O empate não reflete o que a gente está vendo em campo. Está sozinho, pressionado. A marcação dá o bote e toca pela linha lateral e arremesso. Dali pode até cruzar. Bola cruzada. Quem é que chega? Não conseguiu afastar. Segue o lance. Bom corte. Leu bem o lance. Vão se aproximando da área. Recebe o Pelegrini. O cruzamento não passa pela zaga. O jogador está na cara do gol. Pelegrini. Rouba a bola na boa moral, na defesa. Boa leitura de jogo. Levantou. Gol. Para abrir o placar na grande decisão da UEFA Champions League. Está 1 a 0, Caio. Ainda tem jogo pela frente, mas esse é um primeiro passo enorme em busca do título. E está feliz o Simeone. Justificado. Agora está vencendo o jogo. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Zaniolo. A equipe desce para o ataque. A equipe desce para o ataque. O Plac fecha o gol. Olha só. Olha só. Bola pelo alto. Impedimento marcado com todas as dúvidas, Caio. E a defesa respira aliviada. E a defesa respira aliviada. Porque um pouquinho mais e seria a mesma linha. Passe em profundidade. Gol. Para ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área. E foi muito feliz no lance. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Temos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Sérgio Oliveira. Achou a opção. Mandou por cima. Consegue o desarme. A bola está viva. Defesa, ele se estica a todos. A envergadura sensacional no lance. Escanteio do Pelegrini para a área. Intervalo de jogo. O árbitro encerra o primeiro tempo. Por enquanto no placar. Dois a zero. A EA Esportes transmite a partir de agora. Segundo tempo. Grande final. O EFA Champions League em disputa. Hector Herreira. Hector Herreira. Passe errado. A defesa agradece. Pelegrini. Ele intercepta o passe. Enfiada perigosa. Quero ver. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Me explica, Caioba. Demorou muito na hora do passe. E acabou gerando impedimento. Precisava ter acelerado um pouquinho mais a jogada. Tudo bem que o lance não era perigoso. Mas foi um impedimento polêmico. Parecia a mesma linha. Ele vai ganhando o método. Vai ganhando o campo. Defesa segura do goleiro. Não se assustou. Dominou com tranquilidade. Chamou a bola de meu bem. Olha a chance do contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. O Atlético de Madrid pode atacar à beira do campo. Tira da linha a defesa. Cede escanteio. Tem alteração. Segundo tempo. Atrás do placar. Não tem outro jeito. Coloca o time para frente para buscar a reação. Tira da linha a defesa. Bateu curto por ali mesmo. Bateu para o gol. Bate na trave. Ele tentou colocar Caio. Teria sido um golaço, Vilani. Ele ajeitou o corpo certinho para finalizar. Lá vem Suárez descendo para o ataque. Passa longe. Sem perigo. Veio a bomba de fora da área. O Caio. Arriscou de longe. Pegou com força. Mas faltou precisão. Essa não levou perigo. A posse de bola na partida é toda do Atlético de Madrid. E vai conseguindo ser bem eficiente. Não tem toquinho de lado e foram cirúrgicos e eficientes para transformar isso em gol e passar a frente no placar. Replay do lance na tela para você. Achei que essa bola estava lá dentro. Foi perigosíssima. Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira. Deu bem. Se posicionou e cortou a bola. É o Xaraui. Ouve o toque antes de sair. É arremesso. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Vai descendo com a bola. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Dá para sair a milhão em velocidade. Toca no Herrera. Foi de carrinho. Afasta a defesa. Vilani na área não pode correr esses riscos. Victarinha com ela. Corta a zaga. Mata o ataque. Já subiu a bandeira. Impedimento marcado. Posição irregular. O passe. A bola enfiada foi muito rápida. Saiu cedo demais. Fechada a casinha. Anunciada a alteração. Está estacionando o ônibus. Ô Caio. Eu particularmente não gosto, Guga. Mas é uma maneira bem comum para segurar uma vantagem no placar. Pelegrini. E o time vai descendo. Para o gol. Bateu. Passa raspando e vai para fora. Ô Caio. Valeu a tentativa, Guga. O time está tentando diminuir a diferença e voltar para o jogo. Vem mudança no time. Perdendo atrás. Eles tentam a reação na etapa final. Arrepia para longe. Perde a bola na dividida. Sérgio Oliveira. Pelegrini. Pelegrini. Recebe Pelegrini. Defendeu. Defendeu. Sensacional. Parecia inalcançável. O goleiro vai buscar. O chute de fora da área no replay. O chute de fora da área no replay. Não foi dessa vez. Arriscou lá da intermediária. Daí acaba dando tempo de se posicionar para a defesa. O chute de fora da área no replay. Não foi dessa vez. É muito difícil fazer um gol dessa distância. Só pegando muito bem na bola. Bate. Manda para a área. Afasta mal. Tem jogo ainda. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Pelegrini. Bola para o Mignarian. A bola saiu. Tiro de meta marcado. Sérgio Oliveira. A descançada na banda. Poderia correr. É um braço. 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 Ribérez. É na lode. Entrada forte de carrinho. Árbitro da falta. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era para cartão, sim. A batida bem curtinha. Dá um toquinho. Sobra o gol. É escanteio. Sai pela linha de fundo. É escanteio. O chute de fora da área no replay. Não foi dessa vez. A batida foi de muito longe. Dessa distância, não pode tomar o gol. O chute de fora da área no replay. Não foi dessa vez. Arriscou lá da intermediária. Daí acaba dando tempo de se posicionar para a defesa. Bateu. Escanteio curto. Vem bola para o gol. E a arbitragem dá mais cinco minutos para a bola rolar. Parou, parou. Volta aqui. Saiu antes. Impedimento. Não pode. Não pode. Vem bola para o gol. Vem bola para a bola rolar. Vem bola para o gol. Então vai, vai. Lá vai. Enfim. Vem bola para o gol. O Atlético de Madrid tem espaço para jogar na ponta. Estava ligado o Rui Patrício. Pressionou bem e cortou. Rouba a bola na boa moral, na defesa. Cabe o levantamento. É agora, para a batida. Para no goleiro, olha só o rebote. A UEFA Champions League acabou. O Atlético de Madrid é campeão da Europa. Grita com o tioneiro, a taça é sua. Batalharam demais para chegar até aqui, Vilani. E conquistaram. Que momento espetacular que o Atlético e todos esses jogadores estão vivendo hoje. Dá-lhe, Atlético. Coroação espetacular numa linda campanha. O nome do Atlético de Madrid já está no troféu. Os atletas vão para o pódio ali pertinho da taça para comemorar esse título gigantesco da UEFA Champions League. Que conquista enorme para os colchoneiros. Um gigante espanhol. Que mostrou aqui que o futebol é jogado no campo. Agora tem que comemorar mesmo. Levanta, 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 que é o Atlético de Madrid. O mais novo campeão da UEFA Champions League. Maravilha, que espetáculo. E está aí para você a festa da torcida agora do Atlético de Madrid com os jogadores. Festa colchoneira. Um momento histórico para ficar para sempre e ser celebrado demais por essa torcida. Eles são campeões da UEFA Champions League. Todo mundo ali posando para a foto oficial do título da Copa. Olha a bagunça. Tem muita vibração. Mas o que importa é que está todo mundo feliz demais com essa conquista.